Olá galera, tudo bem? Mais um aqui, sou o Berto Tavares Vamos lá pessoal, esse vídeo aqui é de uma peça aí que é a bomba auxiliar de cima de referenciamento da Audi Uma Audi modelo A4, B6, ano 2002 O que que ocorreu, pessoal? O carro ficou parado 3 anos, né? Então, quais foram as consequências? Esse aqui era um componente que ele também tem eletrônicos aqui, né? Componentes eletrônicos, como vocês podem ver, ela é acionada eletronicamente Tem o motor elétrico pra poder fazer girar, o motor elétrico tá travado, tá? Ele acaba aqui girando, né? Tem uma outra peça aqui que auxilia pra poder girar Como o carro ficou parado 3 anos, eu não suspendi o carro, o carro pegou umidade Fora outras peças aí também, né? Os problemas vão surgindo conforme a gente mandando o carro Começou a vazar água, constatei aqui da bomba auxiliar O que que eu fiz, pessoal? Também, outro detalhe Eu acabei substituindo, tá vendo esse duto aqui por completo Por mangueira de borracha, tá? Tem essa primeira peça que eu acabei substituindo totalmente por borracha, tá? Porque é que você olhando aqui, você fala Nossa, a peça tá 100%, né? Mas quando você vai ver, ela tá totalmente oxidada por dentro Vocês não vão ver A outra que começou, teve o furo e começou a vazar Ela vai reto e depois ela tem duas saídas, né? Então, o que que eu fiz? Fiz uma adaptação lá, coloquei uma mangueira de borracha E coloquei conexões, né? Coloquei uma conexão lá em T Tá? Daí ficou Bem legal lá Aparentemente não tá tendo nenhum problema, né? Agora o problema que tem é da sujeira Que isso aqui tava totalmente cheio de posto aqui Do material do motor aí, né? Depois eu vou ter que limpar o radiador, né? Mas eu acabei retirando essa peça Eu não substituí, tá? Lembrando que é um motor 2.4, 30 válvulas, 6 cilindros, né? Lógico que é ideal que esse motor ele Acaba tendo um aquecimento, né? Mas até agora não apresentou nenhuma anomalia aí, né? Nenhuma anormalidade aí Então vamos tentar aí desmistificar Lembrando porque eu tô mexendo, né? Tô muito decepcionado com os mecânicos que eu levei aí Tem um mecânico que eu acabei levando Mas ele cobra um valor aí Que é, nesse momento, tá fora da minha alçada aí, né? Eu vou vendo o que eu consegui resolvendo, né? Porque eu não consegui, eu vou levar lá Isso aqui eu consegui, deu muito trabalho Só de mangueira que eu acabei gastando De material foi R$200,00 Se eu fosse comprar essa bomba Comprar os dutos, né? As borrachas Você pode colocar aí R$2000,00 fácil Fácil, 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 fácil Então eu economizei nessa daí R$1.800,00 Por isso que a gente tem que desmistificar Essa questão da Audi, né? A gente tem que saber o que é mexido Com quem a gente acaba levando Lembrando, eu não sou nada de amador, tá? Eu sou técnico em manutenção automotiva Eu vou colocando em prática o conhecimento que eu tenho Lógico que eu não tenho o conhecimento de um mecânico Que tá ali todo dia Porque eu não vivo disso, né? Eu sou docente da rede estadual aí Sou licenciado em geografia e ministro de geografia, né? Agora, sei lá, se eu ficar no dia a dia também Eu posso ter isso como renda principal aí E tá ajudando os clientes a não serem passados pra trás aí, né? Beleza? É isso aí Beleza?